O engenho é um aparelho utilizado para o processo de fraturação e separação das fibras no ciclo do linho e pode ser movido por diversas fontes de energia, força humana, animal, hidráulica ou mecânica, representando por isso um importante avanço no campo da tecnologia tradicional dessa indústria. Este, de tração hidráulica, pertence à coleção do Museu do Traje de Viena do Castelo. É datado dos finais do século XIX e início do século XX. É constituído por uma armação, um mecanismo de trituração e um carreto e funciona propulsionado por uma roda hidráulica própria ou pela roda de água de uma asanha, à qual pode ser associado.